Beleza meus amigos, mais uma música aqui agora, As Águas do São Francisco Primeira gravação do Gine Gino Não tá dando bem Mi maior que não, mas vamos lá Fazer uma versão pro acordeon, que foi gravado de dois violões Então vamos lá então, primeiro é fazer o ritmo, né, no Mi maior Agora é enjoado, ó Tá vendo? Então vamos lá então, só tem essa partezinha mais enjoada no final aqui Vocês viram que eu tô tentando fazer de duas notas Pra tentar fazer a vez dos dois violões Que lá grava dois violões uma vez só Uma vez só, um grava uma terça, depois o mesmo cara, não é dois cara Grava a outra terça por cima Vamos lá Primeiramente você vai pegar a cor de Mi e balançar aqui, ó Ó, aí dá aquele break e entra Terça Mi com Sostenido Fá Sostenido com Lá Sostenido com Si E para no Lá com Dó Sostenido, ó Agora você vai fazer um arpejo Lá, Dó Sostenido e Mi, ó Vai bater lá no Ré Sostenido com Fá Sostenido Agora, Dó com Dó Sostenido com Mi Si com Ré Sostenido Lá com Dó Sostenido e para no Si com Sostenido, ó Ó, Dó Sostenido com Fá Sostenido Agora o outro arpejo No Mi Mi Sostenido e Si, ó Vai bater lá no Mi com Sostenido, ó Ó, Mi com Sostenido, Ré Sostenido com Fá Sostenido Dó Sostenido com Mi E Si com Ré Sostenido, ó Agora vai pular, cara, pular, ó Vai fazer assim, ó Duas vezes, ó Lá, Lá Bemol Fá Sostenido 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 E Lá Gnol, ó Duas vezes aqui, ó E vai subir a escala normal, ó Lá, Lá Bemol Sostenido Mi, Mi Bemol Ré Sostenido, Lá No Si, Lá E Lá Bemol, ó Ó Viu, ó Ficou Agora eu vou fazer isso aqui, ó Pra preparar Mi Mi Bemol Ré, ó Pra ser nos baixos também, ó Mi Mi Bemol E Ré O Ré Sostenido, vocês queiram, né Ó Vocês podem fazer aqui, ó Na Azteca, ó E dar um Mi com sétimo aqui E hoje, não é barulho aí não Vou parar com sétimo aqui, ó Vou parar com sétimo, vou fazer na baixaria, ó Ó, mesma coisinha Agora pra finalizar o arranjo Ó, vai fazer essa puxada aqui Pegando o meio tom Pegando o meio tom Sostenido Fostenido e Lá Agora o meio tom Sol Com Lá sostenido E fechar no Sostenido E fechar no Sostenido Com Si, ó Ó Dois toques no Si, ó Si Bemol Lá Aí bateu no Lá Vocês vão bater aqui, ó Agora Mi Vai fazer a escalinha Si Lá Agora Lá Bemol E Fostenido, ó Aí chegou no Fostenido Vai descer de novo O Sol Sostenido E o Lá Ó Ó Ó Aí vai subir do Lá Sol Lá Bemol Fostenido Mi E Mi Bemol Ó Agora Vai subir a escala normal De Mi pra cima Mi Mi Bemol Ré Sostenido Não É Ré Bemol, né Que é o Dó Sostenido Si Lá Lá Bemol Fostenido E Mi, ó Ó Que vai ficar assim, ó Aí vai puxar Que é Si Dó Sostenido Ré Sostenido E Mi, ó E pode ser na baixaria também, ó Ficou opcional Não ficou Ré Sostenido Ré Sostenido Ré Sostenido Então, música As Águas do São Francisco Espero ter ajudado vocês aí, gente E, por favor, se inscrever no canal Zé Safoneiro Zé Safoneiro Corta esse Nossa Senhora Vai ser Ó Ó, o Yuri ali Chega aqui agora, Yuri Que o povo te vê Já que você fez bagunça mesmo Chega aqui De cá, aqui Chega aqui Esse aqui é meu neto, ó Yuri Bernardes de Oliveira Ó, dá um joia lá, Yuri Agora É É pro povo se inscrever no canal É pra você inscrever no canal do vovô Do vovô Zé Safoneiro Zé Safoneiro Zé Safoneiro É esse aí mesmo E o canal dele Que esse até aqui, ó Tá bom O canal dele tá aqui Tá bom Gente, até mais é abraço E vamos dar aquele joinha básico aí Tchau 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 Tchau